Ô galera, eu falei que eu ia mostrar pra vocês que nossos tanques iam encher hoje vamos ver aqui, tem que cuidar eu falei que hoje nós ia ver, pedir pra Deus menino mostrar pra essa galera maravilhosa aqui uma entrada de água ali ia ver outra entrada de água tá vendo? olha aí, e aí deixa eu mostrar aqui pra galera olha aí, não cruza não, na água carrega dá uma olhada ei rapaziada essa é a nossa Bahia, pedindo pra Deus todos os dias pra ver esses tanques cheios de água os amigos chegando ali olha aí, olha lá a água chegando lá entrando naquele lugar lá e ela chegando por aqui dá uma olhada isso aqui era o sonho de todos nós de ver uma cena dessa, ó não cruzei não, nego, velho cuidado, hein olha, deixa eu ver se eu consigo encostar aqui um pouquinho pra mostrar pra galera olha uma olhada isso aí é um tanque nosso aí, ó dá uma olhada isso aí porque tá cheio de capim, ó ó tá subindo do fundo do tanque da rama dos capim, aí é, fica de olho aí que vai descer umas traironas boas aí, hein ô gente, mas quando Deus quer fala aí aquela nuva que formou lá no céu e eu falando em casa gente, será que vai dar uma lubrinada? não dá pra ir lá do outro lado, mas cuidado, hein, vá cuidado ô, riqueza galera isso aqui é riqueza eu fiz o vídeo da chuva pra vocês agora eu tô mostrando a água, hein valeu ô, depois eu mando mais pra vocês aí faz mané Deus é bom demais, né não? fala pra galera aí que ainda agora nós dois passou aqui tava só a água no fundo do tanque seco olha aí que riqueza maravilhosa galera valeu fui